Oi gente, tudo a pouco, vocês aqui é um novinha com, trazendo mais um vídeo aqui do tutorial de gacha e gacha e gacha, como vocês já sabem da capa do vídeo, nós vamos estar fazendo o tutorial de gacha e gacha e gacha. De frente, então vamos lá, ele vai fazer com seu personagem normal, tá bom? Eu só quero que você pegue ele, bom, o tutorial vai ser um pouquinho longo, tá gente? E escolha, eu sei fazer, de dois tipos de olho, desse olho. E tem mais um aqui que eu vou mostrar. E esse olho, então escolhem um, para vocês fazerem, por favor. Os dois são a mesma coisa, só que eu só sei fazer com os dois, eu só... E se você usar óculos, tira, se você usar coisa na boca, tira, se você usar um desses, se você usar um desses, tira, porque só pró mesmo, que eu não sou pró assim, né, vai saber fazer. E como eu não sou pró, eu não vou saber fazer. Eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar isso porque eu acho que vai acabar estragando. Eu acho apenas, né? Vamos lá, então. Primeiramente, você vai deixar essa pose que tá agora, mas a minha tá assim. Eita, eita, sai daqui. Então, você vai deixar ela assim, com a primeira pose. A primeira, ó. Pose 1. A primeira pose. E aí você vai... Dois? Será que dois vai? Ah, dois vai. E tira a print assim, tem que clicar, ó. Vamos dizer, você vai tá assim, certo? Então, você vai clicar aqui no zoom, uma, duas vezes. Vai clicar nesse hide. E vai tirar o print. Tirou o print? Legal. Vamos agora pro e-spant. Que... Que eu já mostrei que aplicativo é, mas eu vou mostrar de novo. Porque... Não sei porque eu acho... Eu quero mostrar. Então, gente, é isso aqui. Porque vai que você não... Não assistiu meus outros tutoriais, você não vai saber que aplicativo é. Se você não tem, já estava. Que eu não sei dar o link da descrição do vídeo. Eu nunca soube. Então, né? Não pode fazer nada, tá bom? Esse tutorial pode ser que deu certo ou errado. Eu não sei. Por causa que pode ter um imprevisto. Que nem na pose personalizada, gente. Porque... Minha pose... Olha a minha última pose personalizada. Cadê? Eu faço muito edit. Sim. Agora eu nem sei, mas eu não tenho a pose personalizada. Aqui, ó. Olha que top, gente. Tá vendo? Eu sei fazer. Choro também, ó. Choro também. Mas esse não é o melhor choro que eu já fiz na minha vida, não. Cadê o meu último choro? Perfeito. Aqui, ó. Gente, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó. Nossa, gente, de frente. Mas, sem enrolação, logo, né? Vamos começar. Importar foto. E vamos selecionar foto. Gente, eu fico apagando pra eu poder gravar. Porque o meu celular é muito bugado. Então, eu tenho que apagar as fotos pra começar a gravar. Ok? Então, vamos lá, né? Vai selecionar a nossa foto. Que a gente escolheu. O olho de vocês não importa. Vocês viram o resultado daquela, né? Com aquele olho que eu tinha falado. Eu não fiz com esse olho, tá? Você vai fazer o quê? Agora você vai... Eu gosto de fazer em pé. Porque em pé é maior. Você vai abaixar a opacidade no 50. 50. E vai... Adicionar camada a partir... A partir da tela. Assim... Quando você fizer... Como você fizer... Se você vai... Vim nesse botão aqui, ó. Que... Meio que é espelhar, né? Você vai... Inverter... Na horizontal... Inverter... Layer na horizontal. Isso. É isso mesmo. Que eu quero. Inverteu, né gente? Parece que é difícil, mas não é. Isso eu posso dizer. Você vai adicionar mais uma. Ok? A terceira camada. E... Você vai começar a desenhar, né? Deixa eu ver se é bom. Hum... Não, tudo assim vai. Não, é muito pequeno. Aqui. Esse é ótimo. 1.2. Ok. Aqui. Eita. A gente tem esse negócio. Então... Vai... Mostrar. Então vai ficar um pouquinho mais chatinho, né? De fazer. Eu não vou fazer esse negócio, gente. Sabe o que é bom vocês pegarem? É bom vocês pegarem... Hum... Ok. É bom vocês pegarem esse negócio aqui, ó. Essa régua. Aqui, ó. É a régua sim... Da simetria. Da simetria. Eita. E você vai colocar nos 50 também. Ai, meu Deus. Tá muito difícil aqui, gente. Ai, oi. É certinho ainda. E você vai ajustar para deixar bem no meio mesmo, gente. Aqui seria o meio. E você vai começar a desenhar. Que agora sim vai dar certo. Sabe quando eu falei que ia dar certo? Bom, a perna não vai. Por isso que a gente tem que cortar ela, gente. Então, vamos cortar, né? Vamos usar esse daqui já. Vamos tirar daqui. Vamos usar esse. Vamos aqui copiar e colar. Bom, esse daqui foi um imprevisto, gente. Então, pode acontecer vários imprevistos para vocês também, né? Então, tem que tomar cuidado do jeito que vocês colocam. Porque pode acontecer a mesma coisa que acabou de acontecer para mim aqui, né? Agora, eu vou apagar esse daqui de baixo. E vou fazer... Eita. Aqui de baixo. E eu vou adicionar... Coisa a partir daqui. Aqui. E agora eu vou virar. Pronto, gente. Agora sim. Agora sim, melhorou. E eu vou colocar aqui. Não vai ficar tão simétrico. Que que é isso? Aqui. Vai no quintão mesmo. Aqui sim. Assim. 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 Tá ruim. Tá. Mas vai ficar assim agora. Não, gente. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, 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 não vai ficar assim. Eu só juntei aqui Eita E aqui Quando eu tava pegando essa parte Foi fácil Estranho, né? Ela tava tão boa pra ser verdade, né? Ai, ai, ai Vai ficar assim, né? Aqui E eu tô com um pouco Sem paciência pra ensinar Pra fazer tudo, sabe? Então, vamos lá, gente Eu vou deixar isso aqui assim Isso aqui vai estar me imitando, claro Aí eu vou fazer essa parte Que ela tá melhor pra fazer E que ela vai me imitar também Então, assim 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 É um pouquinho fácil Só um pouquinho fácil Gente Então tá, ó Aqui Foi Olha que perfeito Não parece Foi eu que fiz Ah, tá Ó Gente Até aqui Tá Perfeito Agora Agora o Neve vai fazer o que? Ah E gente Eu esqueci de falar Você tem que pegar as partes do seu corpo Eu acho que a daqui é a minha, não é? É Vamos dizer que a minha Aqui Esse roxo eu tenho Já tenho aqui esse roxo Aqui, ó Esse Que eu usava na minha Antiga Eu achei também E tem aqui Eu também tenho a cor do olho A cor do olho aqui é vermelho O que mais aqui que eu tenho? Nada Pronto, gente Já peguei as cores da minha personagem É muito pouca, gente Então, bora continuar Ai, a cor da minha pele Mas a cor da minha pele é... Pronto Aqui Pronto, gente Então, tá Ó Continuando Agora a gente vai adicionar Outra camada Não acredito Gente Aconteceu o previsto Quando eu fizer a mesma coisa Na outra camada Eu volto Pronto, gente Após vocês fizeram Eu tenho que fazer de novo Mas vocês Por favor Não cometem o mesmo erro que eu Se vocês já fizeram Vocês por favor Apaguem tudo isso E... Tem que criar ele Essa... Essa parte aí Esse contorno Na terceira camada E na quarta Vocês vão fazer A... Cabeça Então Agora eu vou dizer Tchau pra essa régua Que eu não gostei, né E vamos Pegar Essa régua aqui É... Não sei Mexer nessa régua Me bugaram tudo 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 Nossa Tá Eu sei Mexer nessa régua Nessa régua Nessa régua Eu sei Aqui, ó Vai ficar assim Eu acho que já tá certo Eu sei também Tem como passar Dessa linha aqui? Não Fica outra régua Aqui Vai Cagar Cagar Essa pele Tá Gente Não gostei Desse Não gostei Disso Eu vou tirar Toda a régua E depois Vou fazer tudo De novo Pronto Aqui, ó Assim Tá Perfeito Agora Agora é só Arrumar aqui De novo, né Porque Gente Pode Dar vários Trabalhos Pra vocês Tá bom? Então Gente É Uma Aqui a gente Já fez Aqui a gente Fez a parte Do clube Então a gente Não precisa Mais dessa régua Ficou já Assim Ficou ruim, né Ficou ruim Então vamos fazer De novo Que ficou ruim Ai Um saco Tem que fazer Tudo isso Mais de mil Vezes Gente Então Vamos lá Essa régua Vai mais ainda Que eu não sou Obrigada Traturar Não Gente Vai dar ruim Quando eu conseguir Fazer o pescoço Eu volto Aqui, né Não Eu não vou Voltar Eu não vou Pausar Vai ficar do jeito Que ficar Ai Não Tá dando Eu Gente Travou Tudo Pronto Gente Consegui fazer Um pouco Bugado Mas Consegui Isso Agora Eu quero Descobrir Uma Coisa Não 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 era isso Que eu queria Descobrir, né Então Tá E aqui Tem como Ok Então Ah Quer saber Vou eliminar Isso aqui também Pronto Agora Cheguei Brincadeira Vamos lá Então Ó Gente É Ó Agora O que que Nós vamos fazer Nós vamos Tirar Uma E vai fazer Vamos pegar Aqui Né Vamos Vamos subir Uma aqui E vamos Pegar Aqui Ó Aqui Aqui Pronto Ó Ó Gente Agora O que que Nós vamos Fazer É Nós vamos Pegar Aqui E vamos Deixar Ele Aqui E vai Virar Assim Porque Assim É melhor Não Muito bem Imagina Olha Assim Olha Nossa Parando Chapéu Agora Tá Parou De brincar Vamos Deixar Aqui E aí Vai Juntar Aqui Né A imagem E Claro Que Não ia Ficar Bom Assim Né Então A gente Vai Pegar Aqui E Vai Colocar Aqui De novo Né Mais Tadinho Depois A gente Vai Fazer Outro Em outra Camada Vai Adicionar Outra Camada E Vai Fazer De novo Aqui Né Só Que Dessa Vez A gente Vai Inverter Assim Nossa É Tadinha Tá Então Agora A gente Vai Tirar E Ó Fica Assim Mesmo Tá Mas Eu Acho Que Meu Olho Não Vai Ficar Tão Bom Adicionar Aqui Também Aí Ó Gente Ficou Assim E Vamos Acrescentar Uma Boquinha Aqui Né Ai Meu Meu Deus Que Boquinha Mais Estranha Pronto Perfeita Assim Mesmo Que Ficou Bem Pequeno Ó Depois Que A gente Faz Isso Nós Vai Adicionar Mais Um E Vai Começar A Fazer O Cabelo Gente Então A gente Só Precisa De Um Para Fazer O Cabelo Mas Vamos Usar Os Dois Porque Eu Sei Diferenciar O Que Tá Acontecendo Vamos Precisar Daquela Amiguinha Chata Que É Nossa Primeira Que Régua Simétrica Simétria E Agora Já Tá No Cinco Então Ótimo Vamos Ajustar Ela Bem Bem Aqui Cadê Bem Aqui Aqui Perfeito Ainda vai começar A fazer O cabelo Agora Aqui Aqui Vai Dar Bastante Tempo Aqui De Edição Gente Me Desculpa Mas É Por causa Que Deu Vários Erros Aqui Né Porque Eu Sabia Que I Dar Erros Né Mas Esses Erros São Aqueles Erros Bem Comuns Ah Eu Esqueci De Trocar Camada Ah Como Que Eu Estou Esquecida Essas Coisas Gente É Que Eu Estou Muito Esquecida Aqui Faz Tempo Que Eu Não Faço Esse Tipo De Edite Principalmente Né Um Faz Muito Tempo Que Eu Não Faço Edite Não Vocês Nem Sabem Mas Assim Continuando Né Eu Errei Na Edite Por Não Né Antiga Por Causa Que Eu Faço De Outro Tipo Ainda Com Mais Edição Mas Aquela É Mais Sêmpelis Gente Que Eu Não Tenho No Canal Então É Só Você Lá Passar Porque Você Vai Ver E Tá Ficando Muito Ruim Mas Vamos Acrescitar A Orelha Aqui Aqui Ok Agora Nós Vamos Acrescentar Vamos Acrescentar Nossa Agora Que Eu Percebi Que Vai Ficar Ruim O Olho Gente A Janela É Muito Estranha Ela Fica Ela Fica Balançando Toda Hora E Agora Tá Prito E Percebi Ela Fica Batendo Toda Hora Eu Já Volto Com Vocês Bom Gente Não Ficou Muito Bom Mas Assim Ó Aqui Tá Vendo Então Você Vai Fazer O Que Você Vai Primeiramente Eu Vou Terminar Aqui Que Aqui Não Tinha Ficado Tão Boca Ok Primeiramente Você Vai Vim Aqui Depois Que Você Contornar Todo O Cabelo Você Vai Vim Nesse Olho E Deixar Ele Branco É A Mesma Coisa Deixar Ele Transparente Depois Você Ter Feito Isso Você Vai Vim Aqui E E Vai Tá Desse Jeito Gente Não Ficou Muito Bom Meu Cabelo Eu Vou Ter Que Apagar A Parte Do Olho Mas Fazer O Que Né Então Aqui E Aqui Gente Comente Aqui Embaixo O Que Que Vocês Acham Porque Eu Não Gostei Assim Não Gostei Da Elite Mas Vocês Podem Comentar É Então Tá Ficando Muito Bom Mas Pelo Mesmo Pra Você Ter Uma Noção De Como Se Faz Eu Não Sou Experta Nessa Área Né Eu Não Sou Experta Porque Se Nenhum Nenhum Erro Né Então Quer dizer Que Eu Sou Experta Gente Minha Desculpa Se Vocês Não Conseguiram Fazer A Reddit Minha Desculpa Mesmo Porque Eu Tô Tentando Eu Não Sou Muito Boa E Mas De De Frente Quase Nunca Fica Bom Mas Eu Acho Que Ficou Ruim Gente Na Minha Opininha Ficou Mas Não Acabou Ainda Gente Porque A gente Tinha Tinha De Pintar Então Primeiro Vamos Ver Se Vai Dar Certo Não Não Vai Dar Certo Primeiro Que Primeiro Que É No Cabelo Né Eita Onde Tá Aberto Canal V Aqui Tá Aberto Tirar Daqui Vamos Tirar Tudo Que Tá Aberto Aqui Tá Praticamente Aberto Esse Aqui Tão Aberto Esse Aqui Também Tá Tá Ok 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 Gente Então Aí Né Aqui Perfeito Assim, assim Aí, gente Agora vai Porque também não tava dando Eu acho que agora vai Vamos ver Não, não vai Vamos fazer o que, então? Vamos pegar a varinha mágica E ela sim vai Pra topar todos os buracos, né? Então tá, né? Vai pegar aqui Aí, né? Vai fazer aqui, né? Pegar o cabelo Aqui eu tenho que pintar Eita Aqui eu tenho que pintar aqui, né? Direitinho Nossa, eu acho que eu tapei todos os buracos Mas fica bugado com a lata de tinta Então não usem lata de tinta, gente Ficou assim, gente Ó Na seleção, ó Olha direito, tá? Na hora que você for fazer Aí você vai pegar a curva Chegando tudo aqui Tudo aqui, ó Viu? Desse jeito Depois você vai remover Porque a gente vai fazer outra agora, né? E se você ir Os bugados, ó Do nada Eu tenho que ter Tá aqui De verdade aqui Nada vai deixar de ser pintado Aqui, ó Gente, ó Pronto Aí Agora nós vamos vir Aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Aqui é o rosto, tá? Então vamos lá Vamos aqui De novo Daqui não precisa, gente Porque Eita, é verdade Daqui Daqui não precisa Porque é apenas Nem precisa pausar Porque é apenas isso, ó Então tá A gente vai vir aqui E vai deixar Aqui A gente só vai pegar o branco, né? E pintar tudo aqui, né? Aqui de branco Pintar tudo aqui de branco Pintar tudo aqui de branco Aqui de branco Hum? Ninguém não põe cuidado? Que estranho Aqui tinha só pintado bastante de branco Tá Mas continuando, né? Aqui Pronto Agora nós vamos pegar aqui Cadê? A cor que você quiser Mas é Não, assim Não na cor que você quiser Se você quiser fazer a cor do seu olho Você pega a cor do seu olho Isso que eu tô querendo Soltar, ó Eu quero fazer Tipo assim Hum? Olha um pouquinho O meu pai Aqui Ah não O que eu ia fazer Não tá tudo certo Tudo, né? Eu queria o Taviguro Muito bom Muito bom, né? Mas Fazer o que? Colocar isso, né? Aqui Que estranho Gente Depois disso aqui Que eu vi Eu vou até contornar direito o olho Ai, cancela Aqui, ó Aqui E quando eu terminar de pintar Eu volto com vocês Lembrando, gente É tudo fazer o que? Indo nessa camada E pintando Tá Hoje, gente Ó Eu já terminei de pintar O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá Na camada Faz seleção E vou Aqui no fundo Dessa vez Aqui 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 no fundo Tá vendo? E o que eu vou fazer No fundo Bom Eu vou pintar o fundo, né? E aí Eu vou adicionar Mais uma camada E nessa camada A gente vai pintar Ok? Então vamos lá Pode escolher a cor Que você quiser Mas pegue esse Mas pegue esse Aerografo Trapeze Trapezoide 40% Ok? Quanto que é o 60%? Será que ele é maior? Não Ele é menor Então De que compensa mais E você pega a cor Que você quiser Que cor que eu quero? Eu quero Essa Por aqui Ó Eu quero Essa cor E essa cor Junto Vocês podem A cor que vocês quiserem Eu já falei isso Eu prefiro Essa Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E até mais vídeos Tchau